Estamos de volta, são 11 horas e 25 minutos, tá pronta a Laila? Vamos lá, vamos conversar com a Laila, que vai trazer pra gente as informações de como é que tá aí os preparativos pra logo mais, às 7 horas da noite, empossar o nosso governador e vice-governador Henrique Oliveira. Vamos lá? Laila, tudo bem aí? Tô vendo que tá tudo bonito, tudo arrumado. Bom dia pra você. Oi, Márcia. Aqui já tá tudo pronto mesmo, aqui no Centro de Convenções Vascos Vasques. A organização já está pronta pra solenidade de posse do governador José Melo e do vice Henrique Oliveira, que acontece hoje à noite. A estrutura já estava sendo montada desde segunda-feira. Tradicionalmente, a cerimônia acontecia no Teatro Amazonas, mas por conta da capacidade limitada a cerca de 800 pessoas, esse ano foi trazida pra cá e deve receber aí mais de 1.200 pessoas entre familiares e autoridades. Lembrando, como você mesma disse, a cerimônia acontece hoje a partir das 7 da noite e deve durar cerca de 2 horas. Volto com você, Márcia. Obrigada, viu, Laila? Muito obrigada. Agora é importante... Deixa eu te fazer uma pergunta. Laila tá aí com a gente ainda, né? Laila, deixa eu te fazer uma pergunta. As ruas, as vias aí, os arredores foram interditadas? Vai ter alguma modificação nas ruas aí do Centro de Convenções Vasco Vasques? Tudo normal, nenhuma rua foi interditada e o trânsito tranquilo. Ok, muito obrigada, viu, Laila? E você que tá aí transitando, que vai precisar acessar aí essas ruas, fiquem tranquilos, vai ter agentes do Manaus Trans pra poder fazer essa organização, né, do pessoal que vai transitar ali pelo Dom Pedro, ali pela Constantino Nery. Então, fiquem calmos e fiquem tranquilos pra dar tudo certo. O governador vai ser empossado por volta das 7 horas da noite e todo mundo vai estar lá, inclusive secretários, políticos, pra poder acompanhar esse momento e toda a cobertura da posse do governador José Mélio, do seu vice, Henrique Oliveira, vai ser transmitido aqui pela TV em Tempo. Agora, vamos mudar de assunto? 11h27, vem aqui comigo, eu quero te dar uma dica, vem cá. Eita, primeiro dia do ano, tá todo mundo cansado da farra de ontem, né? Pois é, olha só, essa dica é pra você que tá com as pernas cansadas, doloridas. Varicel é o tratamento mais indicado para as varizes e hemorroidas. Dá uma olhada aí nesse depoimento. Eu sofri muito de hemorroidas, só quem tem sabe. Inflamação, muita dor, irritação. Aí uma amiga vendo o meu sofrimento, ela falou, usa varicel, eu usei para as varizes. Eu falei, vou provar. Gente, eu não tenho mais nada, não tenho mais irritação, tô de bem com a vida, não sinto mais dor. Varicel funciona, eu recomendo. Viu só? Varicel funciona mesmo. Varicel comprimidos, associado ao varicel gel, melhora a circulação, acabando com as dores, sensação de peso e cansaço e ainda o inchaço nas pernas provocados pelas varizes. Varicel comprimidos também combate as dores, inflamações e desconfortos causados pelas hemorroidas. Varicel, você encontra em todas as farmácias do Brasil e a preços promocionais das redes de farmácias Mas Angélica e farmabem, eu disse Angélica e farmabem, Varicel tem a garantia de qualidade. Dive com farma, não aceite outro. Pois é, não aceita outro não, hein? Mantenha aí o uso no varicel, porque dá uma descansada na perna, previne aí as varizes, olha só. E gente, são 11 horas e 28 minutinhos, a praia da Ponta Negra bombou ontem, foi. Estive lá, estava acompanhando toda a estrutura, toda a organização e mais tarde lá, a nossa equipe de reportagem conferiu toda essa festa da virada, os fogos de artifício. Quem foi lá foi a Priscila Gama, vamos ver aqui na tela? A movimentação por aqui começou cedo. Engarrafamentos A gente veio andando, porque não dava mesmo para passar por causa do trânsito. E como é a primeira vez minha, né, aqui, eu trouxe até a minha romã para fazer a simpatia, longe de casa. E a gente vai ver, eu nunca vi o queima de fogos aqui em Manaus, então vamos ver, enfrentar, primeira vez aventurar. As atrações musicais contribuíram para esquentar o ritmo do público que decidiu passar a virada de ano na praia. Essas mulheres vieram da Alemanha passar o Réveillon aqui em Manaus. Estamos gostando muito aqui do Réveillon, é a primeira vez que passamos o Réveillon aqui no Brasil, na praia de Manaus. E nós estamos divertindo muito, a música é muito bacana. Na última noite do ano, comemorar ao lado da família o melhor de tudo. Todo ano aqui na praia a gente sempre está em família, agora é o primeiro ano com o nosso filho aqui. E a gente quer desejar a todos vocês um feliz ano novo. Gente por todos os lados. No gramado, em barracas na beira da praia e na frente do palco, o espaço ficou pequeno. Em outra área, algumas pessoas preferiram fazer pedidos para um novo ano. A gente tem que procurar todas as energias positivas. Então eu vim aqui, fiz a minha oferenda, a Imanjá, para que ela dê o quê? Dê saúde, proteção, claro que abaixo de Deus Pai Todo-Poderoso. Nós temos que ter alguém que possa interceder pela gente. E esse é o momento mais esperado por todos os Manauaras e participantes do Réveillon aqui na praia da Punta Negra. A queima de fogos e o desejar de um feliz 2015. 5, 4, 3, 2, 1... No Natal a gente faz a introspecção, a gente medita com a família. Ao novo a gente explode de alegria, de humanidade. Eu quero que isso aí dê força e vigor para nós lutarmos para fazer um grande ano. Com melhores índices em tudo. Com tanta empolgação nesse lugar, cerca de 120 mil pessoas aproveitaram para dar aquele abraço e deixar uma única mensagem. Vem o que me quiser! Muito legal! Assim tem que começar o nosso ano, com muita alegria, com muita paz, com muita comemoração e muita energia negativa. Energia positiva, negativa não, positiva. Olha lá, atenção, hein? Energia positiva. Agora, olha só, gente... Como é que é, Ricardinho? É porque eu encontrei, gente, tanta gente ressaca hoje aqui nessa TV que eu falei, meu Deus, o que está acontecendo? Não estava com o Jefferson na Ponta Negra, não. Mas estava lá pelas bandas da Ponta Negra, viu? Só para avisar. Estava lá, acompanhei os fogos, acompanhei tudo. Agora, olha só, gente. A festa aqui acabou às 4h30 da manhã. Começou aí a última banda, às 4h30 da manhã. Deve ter acabado umas 5h30, 6h da manhã. A gente tinha muita gente virada que acabou ficando por lá mesmo. E você viu aí a Laila Pereira, agorinha, entrando lá do Centro de Convenções Vasco-Vasques, ao vivo, mais cedo. Ela foi lá na Ponta Negra para poder trazer para a gente como é que é essa virada, esse outro dia, esse amanhecer lá na nossa praia da Ponta Negra. E vamos ver o que foi que ela apurou por lá. Olá, Laila. Olá, Márcia. A última atração aqui na Ponta Negra saiu quase 6h da manhã. E agora, durante todo o período da manhã, ainda é possível encontrar muita gente aqui na Ponta Negra. As paradas de ônibus estão lotadas. E na praia não é muito diferente. Os banhistas aproveitaram para começar o ano renovando as energias. Também tem muita gente trabalhando. Pessoas que trabalharam como ambulantes, que até o momento ainda estão aqui. Também a parte da limpeza. A Prefeitura de Manaus está atuando com caminhões de lixo, garis, inclusive na parte do calçadão e também aqui da praia. E com certeza, com muita gente ainda aqui no local, é preciso policiamento. Eu vou conversar com a tenente Suzy Dayana, que está responsável aqui pela área. Tenente, explica para mim o que vai ser feito aqui durante todo o dia com relação ao policiamento. Durante todo o dia vai ser mantido o policiamento na orla, no calçadão e na extensão da praia. A previsão é que agora, nesse primeiro momento, nós estamos operando com 28 policiais, 4 viaturas, 4 MTs, além das equipes de quadriciclos que ficam fazendo todo o patrulhamento na praia. Durante a noite também vai ter policiamento, o que rotineiramente já tem, com o reforço das outras cicões. A quantidade de pessoas aqui na Ponta Negra já era esperada por você? Com certeza. Está dentro da expectativa do que nós tínhamos planejado. Algum ponto vai ser de policiamento mais intensivo, a parte do calçadão, a parte da praia? Pela manhã, como você verificou agora, quando vocês desceram, é as pontas de ônibus. Estão bem lotados por conta do término do evento, que se deu às 6 da manhã. Como o fluxo de pessoas era bem intenso, os ônibus ainda não deram vazão de retirar todo o público que estava assistindo a virada. No mais, tudo sem nenhum tipo de problema, nenhuma briga de grande vulto, apenas o rotineiro. Alguns ou outros que se excederam um pouco mais na bebida, acabam provocando algumas brigas, mas tudo dentro da normalidade. Obrigada, tenente, pelas informações. Márcia, eu volto com você. Obrigada, Laila. Agora a gente viu aquele mar de gente lá dentro do nosso rio, que estava proibido o banho. O banho estava proibido durante a festa. Puxa pra mim ali o pessoal. Nossa senhora! Meu Jesus! Cadê a família dessa pessoa, meu Deus? Isso é que é uma cachaça! Pai do céu! Capotou o caboclo, minha gente! Coitado! Gente, mantenha essa imagem. Se você aí de casa viu que o familiar seu não voltou pra casa, ele pode estar desmaiado lá na Ponta Negra, minha gente. Pelo amor de Deus! Acorde, pelo amor de Deus! Volta a imagem lá do pessoal do banho. Você que tinha uma também dormindo meio assim, virada, coitada. Volta as imagens. Coloca as imagens aí, Giselle. Tenta achar a imagem aí do pessoal tomando banho no nosso rio. Que o povo estava só esperando amanhecer o dia. Minha mãe do céu, Jesus! Aí a Laila, que não é besta nem nada, passa por lá e faz questão de... Olha, meu Deus do céu! Quando ele acordar, ele vai ficar parecendo um pirarucu. Pirarucu seco, né? Pirarucu seco assado. Seco assado. Porque ele vai desidratar e vai ficar todo queimado, coitado. Olha só, gente. Essa aí foi uma movimentação hoje de manhã aí, mais cedinho, lá na Ponta Negra. O pessoal que passou a noite toda se divertindo ao som de muita música. Teve atração nacional, Skank. Teve uma série, Monobloco, DJ Marquinhos Leão. Teve o Sileno e Encontro do Reggae. Uma série de atrações aí pra divertir animal pessoal. Que foi só amanhecer o dia. Todo mundo se jogou pra curar a ressaca no nosso rio ali. E tava todo mundo já tomando banho, que não podia entrar na água. Ainda pela pasta aí, ó. Todo mundo, a família, tranquilo, curtindo. Ô, papito, não fale não, meu caboclo. Fale não, que a pessoa se jogava de roupa e tudo, se estivesse por lá. Mas tá aí, gente. Assim foi o amanhã aí da nossa Praia da Ponta Negra. Graças a Deus, sem muitas ocorrências. A pessoa tem que curtir, mas curtir com consciência pra todo mundo começar o ano de 2015 vivo, né, minha gente? Porque ninguém merece morrer num acidente ou morrer num problema aí. Tá aí, ó. Todo mundo curtindo, todo mundo tentando voltar pra casa. O que importa é que menos esse aqui. Esse aqui ainda deve estar dormindo lá. Mexeu! Mexeu o pé ali! Tava acordando, hein, na hora que tava pegando ali. Eu acho que era o Sidomi que tava com a Laila. Olha aí, olha aí. Minha nossa senhora. Alguém arruma um café pra ele. Manda vir buscar uma xícara aqui na TV. Vem aqui comigo, Carlinhos. Bora conversar com o Elias aqui, que é da banda Midnight, o guitarrista da banda. Tudo bom, Elias? Tudo bem. Não estava lá. Bom dia, não estava lá. Agora é festa, né, no dia 20 de dezembro. Sim, não estava. Estava onde? Estava em outro canto. Estava estudando em outro canto do mundo, né, minha gente? Não era outro canto da cidade. Não, estava em outro canto do mundo. Exatamente. Estava estudando. O Elias, ele é guitarrista da banda Midnight. Veio agora aqui lançar uma super promoção pra todos os telespectadores do programa da Comunidade. Chega um pouquinho mais pra cá, Elias. Me conta aí, o que vai acontecer aí no dia 6 de janeiro? Então, dia 6 de janeiro a gente vai fazer a nossa pré-estreia, né, do nosso novo videoclip, da música Live On More Day. Acho que deve estar passando um teaser aí. Vai passar um teaser. Cadê? Joga, solta o teaser, por favor, do clipe da banda Midnight, que teve 40 mil acessos. A gente concorreu num campeonato aí de Londres, né, se eu não me engano, né? E olha só, 40 mil acessos. Esse foi o clipe que ganhou? Exatamente. Não, não. Esse é o nosso novo clipe. Esse é o novo clipe que vai ser lançado. Essas imagens são inéditas, né? Apenas um pequeno mostra, né, do que vai vir aí no dia 9. Dia 9 a gente vai fazer realmente a estreia do nosso videoclip, desse nosso segundo videoclip, que vai ser no Artefato, no Espaço Cultural Artefato, com um show de lançamento. Mas antes a gente vai fazer no dia 6 o pré-lançamento na Lopiano Pizzaria. Aí é que vem a coisa boa. Presta atenção. Exatamente. O pré-lançamento é dia 6 e lá no Artefato é que dia? Dia 9. Dia 9. Dia 6 vai ter um pré-lançamento exclusivo para os telespectadores. Mentira, não é exclusivo, né, minha gente? Também não exagera que também não é exclusivo. Mas olha só, os telespectadores do programa da comunidade que fizerem fotos, hoje é quinta-feira, tem hoje e amanhã, prepara o celular aí, que fizerem fotos com o programa no fundo, tem que estar com a televisãozinha lá, aquelas promoções que você já conhece aí, já está craque em fazer. Tem que mandar as fotos até segunda para o nosso WhatsApp, o telefone está aí, 981-163529. Manda até segunda-feira e até o final do programa a gente dá o resultado para você comer pizza e ao som de muita música legal, que a Midnight ainda vai ver o clipe Kinect. Está lançada a promoção, continua agora. Então, é isso mesmo, galera. Vamos participar aí. Vai ser muito bacana no dia 6. A gente vai contar com todos os integrantes da banda. Os produtores também do clipe e as pessoas da imprensa para poder divulgar. Como é que faz o professor ter acesso ao clipe que teve 40 mil acessos? Onde é que ela vai buscar? Exatamente. Você pode ver nas redes sociais da banda, é só digitar no Facebook 002.00, ou então no próprio YouTube, música Get Up. Get Up. Exatamente. E essa agora é Living... Living On More Day. Living On More Day. Presta atenção, esse é o clipe que vai ser lançado, pré-lançamento no dia 6 e no dia 9, vai ser lá no Artefato. Que horas, Elias? Começa às 11 horas, né? A partir das 11 horas. Enquanto isso, você que está aí, olha, está acompanhando aí imagens inéditas do clipe, Living One More Day. Presta atenção só no clipe, viu? Que vai ser lançado aí, pré-lançamento no dia 6, no dia 9, no Artefato, a partir das 11 horas da noite. E você, telespectador do Agora, que mandaram uma foto bem criativa, gente. Pode ser pulando, sacudindo o cabelo, que a banda é banda de rock. Então aproveita aí para liberar essa criatividade, manda até segunda-feira. Você e outra pessoa, são duas pessoas, uma pessoa com acompanhante, vai poder comer pizza ao som da banda, ao som e o visual do clipe. Está bem demais. Está bem. Obrigada, viu, Elias? Por nada, a gente se agradece. Não consegue nem falar português. Faz tempo que ele está nesse canto aí, hein? Eu percebi, hein? Faz tempo que ele está nesse canto aí, hein? Olha lá, a Bânia... Minha professora querida, Bânia Pimentel, tem que dar para cá um encontro com a Bânia Pimentel, professora de português. O vestido está com sotaque carregado. Tu mora na Inglaterra? Não, não, não. Tu mora em Portugal mesmo. Está morando em Portugal? Isso. Porque o clipe ganhou lá na Inglaterra, eu falei, pronto. Ele estava, né? Não. Em Portugal. Está carregado o sotaque. Obrigada, viu, Elias? Eu que agradeço. Obrigadão pela oportunidade. Estamos às ordens. Rio Medinais tem lugar cativo aqui na casa. Presta atenção. Obrigada, viu, Lídia? Vem cá comigo agora que a gente vai saber como é que foram aí os primeiros, as primeiras horas da cidade nas igrejas. A gente começou aí mostrando como é que foi a ressaca, como é que foi a festa, mas sabe que em 2015, olha as nossas promessas de passagem de ano. Tem que ter energia positiva, tem que pensar no bem e ter a nossa religação, tem que se religar, ó, com o homem lá de cima, viu? Porque ele é que está vendo tudo o que está acontecendo aqui embaixo. E a nossa repórter, Roberta Cunha, esteve aí na igreja da cidade, umas igrejas da cidade, para acompanhar as primeiras manifestações religiosas de 2015 aqui na tela do Agora. Olá, Roberta. Olá, Márcia. Olha, aqui na igreja da Matriz, no centro da cidade, a primeira missa foi às sete da manhã, às segundas, às dez, e tem uma outra prevista para às seis e meia da tarde. Hoje, muitos fiéis já vieram aqui, já fizeram seus agradecimentos, suas preces, seus votos e seus pedidos para 2015. E essa é uma forma de agradecer pelo ano que passou e pedir pelo ano que começa hoje. Eu volto com você no estúdio, Márcia. Obrigada, Roberta Cunha. Minha gente, olha, vou falar uma coisa para vocês. Quando a gente tem tudo, está tudo bem, todo mundo com saúde, todo mundo com seu salário, não precisa estar rico, porque dinheiro demais também não traz felicidade. A gente tem um monte de gente aí que é morto de rico, que mesmo assim não é feliz. O que importa é a paz interior. O que é que falta? Falta uma religião. Então é importante que nesse ano de 2015 nós tenhamos aí esse contato com a religiosidade, com Deus, com Jesus, que esteve aí há dois mil anos, dois mil e quatorze anos, né? Para ser mais preciso, aí vai fazer 2015 agora, final do ano de 2015, e veio deixar essa notícia boa para a gente, veio deixar todas essas coisas boas. O homem foi marcante, viu? Porque depois de 2011, a gente ainda lembra dele, comemora o aniversário dele todos os anos, porque o cabra não foi fraco, não. E tá aí, olha, a gente começa aí mostrando para você aí uma manifestação religiosa católica, mas não significa que você tenha que ser católico, você pode ser evangélico, presbiteriano, adventista, mas o que importa é acreditar que existe uma força superior lá em cima, viu? Olha só, são 11 horas e 43 minutos, está dado o nosso recado nesse bloco. No próximo bloco a gente vai trazer muito mais informações para você, ainda tem a ronda policial do programa da comunidade, ainda tem um assunto muito importante para a gente tratar com você aí, que é o assunto de lixeiras viciadas. Prestem atenção nesse assunto, porque esse assunto é muito importante para a gente poder tentar trazer um pouco mais de higiene e saúde para o nosso ambiente, para as nossas ruas e para a nossa vida. Agora a gente vai ouvir mais música! Você que tá aí do outro lado, a gente vai ouvir mais um pedacinho da banda Forró Bombado, porque daqui a pouco eu vou conversar com eles, vou saber como é que foi lá em Presidente Figueiredo, saber dessa coragem e força que eles estão aqui com a gente desde cedo. Fique com o Forró Bombado, mas daqui a pouco a gente volta, não sai daí! Estava acostumada quando brigava comigo, ia embora me deixando de castigo, sofrendo e chorando no mundo de solidão. Aí sempre voltava quando batia a saudade, me ligava e falava que me amava, de verdade convencendo o meu coração. Mas agora acabou, o vento levou e o nosso amor virou poeira, mas seu tempo acabou, acabou, e deixou de ser brincadeira. Tá me querendo, tá com saudade, tá me ligando, vai morrer de me ligar, tá me querendo, tá com saudade, tá me ligando, vai morrer de me ligar, para a taxa senhores!